A CIDADE NO BRASIL 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 I'VE GOT A NERVI Vamos lá, aqui está Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é o que é o que é? A gente vai ter um café na minha casa Eu sou um café Comprim, descoberto E a chile E o o É um Eu sou 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 um Eeey! Eu tenho 6, 3, 2, 7 E aí, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Aqui está o meu básco 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 Não há nada mais que eu não sei, mas é muito mais fácil. Mas aqui é só que eu estou a fazer. Porque é muito mais fácil. Porque é muito fácil. Eu estou a fazer um um pouco mais fácil. Eu estou a fazer um pouco mais fácil. Porque eu estou a fazer um pouco. Eu estou a fazer um pouco. É, está a rainha? Você acha que é? O que é o Fernando Beach? Não! O que é o Fernando Beach? Onde está a Spring Hills? Onde está a Little Down? Onde está? Onde está? Onde está? Bay Point Bay? Bay Point Oh, wait! Bay Point Bay Point Spring Hills Onde está? Número no Brasil. O que? Ok. O que é? É um... O nome é... É um... O risco... O risco. O risco. O que é? O que é? Ah... Um, tem um, eu também! Não, 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 não. Ah, tem a geografia. Ah, é um alista. Tinha a não praia. Isso é um alista aqui. Ah, é um alista. Ah, é o alista. Ah, alista. Alista. Não sei o que eu. Ah, não, ah. ae ae hello ae 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 muito importante ae uma ae 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 Vamos lá! O cabina lá! Boa noite, senhor! Ah, job! Onde está a ship? Ah, há um ship aqui! Não há nada! Parece um pulo Não há um pulo Não há uma história Não há um pulo Não há um pulo Não há um pulo O que é um pulo? O que é o pulo? Vamos lá! Vamos lá! O que é um pulo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?